o presentinho do marido olha que barbante lindos que ele comprou para mim gente é esse é preto esse é do da euro roma olha esse lindo da polo o azul da polo também esse aqui é o azul marinho branco da euro roma vermelho da euro roma esse verde água da euro roma ele comprou dois comprou esse verde que eu gosto muito esse ver ele viu que acabou comprou pra mim comprou esse daqui também esse bege dois crudinho com quilo são de quilo gente amei ainda comprou mais esse ano que eu tava precisando dessa cozinha aqui essa cor e outra violeta ai eu amei meu presente gente e vocês que gostam de vídeo assim curte meu vídeo viu é comente e se inscreva no canal e até o próximo vídeo beijo